É o bravo, feito a chique Run, run, odila, zombie Quer falar? Então deixa falar Eles sabem falar, nós vai lá e faz Pode pá, que pus lado de cá Somente no olhar, eles tremem pra nós Várias piranha, várias façanha Entopa o tang dos robôs de gasolina As mate pede pra nós na manhã Jogando o colo dos caras que patrocina Provando o áudio sem ter que provar nada pros outros Machuco o sound ao acelerar o meu trator Raroza pau de ser que a maioria olha torto Como é que pode? A fase boa apenas começou Nós é gol de meia-fé enferrujado por viver inveja Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca para de enjoar Nós é gol de meia-fé enferrujado por viver inveja Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca vai secar E nunca vai secar De chinelo e de dedo, kit maloqueiro Naipe de vilão dos bons E a favela no peito, orgulho e respeito Foi lá que adquire visão Lado ruim, lado bom, valoroso coração Humildade pé no chão Foi assim que eu conquistei O puro sangue azul de rei Alto mar esfelejei Forte onda superei Pra chegar onde eu tô Nós é gol de meia-fé enferrujado por viver inveja Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca para de enjoar Nós é gol de meia-fé enferrujado por viver inveja Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca para de enjoar E a pele preta o julgamento que nunca seria Hoje nós somos o que tu ouvi no dia a dia É muita treta, nossa letra não é que ironia Juntei as tiração e transformei em melodia Vivo assim e os meus vivem bem também Só colhendo os frutos que nós semeou Montei meu castelinho sem tirar ninguém Momento ruim só me fortificou Nós é gol de meia-fé enferrujado por viver inveja Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca para de enjoar Nós é gol de meia-fé enferrujado por viver inveja Nossa fonte é cristalina, vem de cima e nunca para de enjoar Ah, 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 ah O que é isso?